O Nova Manhã hoje vai conversar com William Ayres Nascimento, ele que é o atual presidente do Motoclube e também o Marcelo Alvarenga Pedro, que é vice-presidente, eles que vão falar um pouquinho mais sobre uma campanha que está acontecendo no Motoclube Cavaleiro Solitário. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Nova Manhã. Aliás, primeira vez que estão participando aqui com a gente. O Ayres já esteve aqui, né? Já estive. É um prazer voltar, conversar com você novamente. Aqui é tudo muito bonito, tudo bem organizado. A gente fica feliz de sempre estar aqui e espero voltar mais vezes. E ainda mais para falar de uma causa nobre como essa, né? Com certeza, muito. Fala para a gente então, William. Conta um pouquinho sobre essa campanha que vocês estão participando como Motoclube. Conta para a gente. Motoclube Cavaleiro Solitário, na verdade, um grupo de amigos em Catanduva decidiu fazer essa campanha e ajudar o Hospital de Câncer de Barretos em prol hospital. E o pessoal reuniu e não quis divulgar muito o nome e empresa dessa campanha. E a gente entrou com o nome do Motoclube Cavaleiro Solitário para ajudar na campanha e divulgar mais. Pelo conhecimento e pelo pessoal que conhece a gente na região toda, é até mais fácil para a gente conseguir arrecadar. O que? Até o dia 30, que seria amanhã, né? A gente vem arrecadando nesse mês de setembro todo, leite, café em pó, né? Café e também gelatina, que é uns itens aí mais necessitados lá em Barretos, no Hospital do Câncer. Então, a gente veio arrecadando esse material ao longo desse mês todo e estamos juntando aí para fazer todo o material para fazer a entrega agora no começo do mês de outubro. Mas ainda quem quiser contribuir, ajudar, dá tempo? Dá tempo, apesar de ser até o dia 30, mas acho que nessa contagem que vai no comecinho do mês, se alguém ainda quiser entregar esse material, pode ser entregue. Quais são os pontos de coleta? Nós decidimos fazer um ponto em Catanduva, lá no Posto Bicão, na Rua Brasil, né? O pessoal conhece o Posto Bicão em Catanduva e pode levar o tanto de material que quiser, não tem tanto, o pessoal não estipulou uma quantidade. Se a pessoa puder levar uma gelatina, está contribuindo, né? Já está ajudando, já está contribuindo. Se todo mundo levar uma gelatina ou um litro de leite, já ajuda e é uma causa nobre, né? A gente vai fazer a entrega, muita gente necessitada desse material lá. Mesmo porque, né, Ayres, o Hospital do Câncer de Barretos, ele atende aqui Catanduva e a região. Então, nós, assim, devemos mesmo colaborar, mesmo quem já passou por alguma situação e que precisou do hospital ou quem nunca passou, graças a Deus, mas pode contribuir. Então, faça a sua parte, faça a sua doação, que, na verdade, ajudar sempre é muito... Eu falo assim que quem ajuda é muito mais ajudado, porque você se sente bem, não é mesmo? Você se sente bem de poder ter essa condição de ajudar aquele que está precisando e isso é fundamental. E outra também, não é muita coisa, né? Uma caixinha de gelatina, um quilo de café, um litro de leite, é pouca, muito pouca coisa. Então, você pode... Perto do benefício que eles propõem para todos, né? Tem muita gente precisando, né? Sem dúvida. São crianças, idosos, então eles estão necessitando. A gente... Estamos ajudando essa campanha justamente para beneficiar muitas pessoas. Sem dúvida. Nós vamos, no próximo bloco, falar um pouquinho mais e falar ainda um pouquinho da história do motoclube, né? Saber como que surgiu esse interesse por esse estilo de vida, podemos dizer, dessa forma, desse novo estilo de vida. Daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta com muito mais. E hoje, Nova Manhã, conversa um pouquinho mais com o William Aires Nascimento, que é o atual presidente do motoclube Cavaleiro Solitário, e também o Marcelo Alvarenga Pedro, que é o vice-presidente. Marcelo, de repente tem alguém que está assistindo o nosso programa, nós estamos falando um pouquinho mais dessa participação de vocês, dentro dessa campanha, em prol do Hospital do Câncer de Barretos, com doações de leite, gelatina ou o pó de café. Eu moro em Sales, moro em Pindorama, Santa Adélia, Catiguá, aqui na região. Eu gostaria de ajudar, de contribuir também. Eu tenho como... Falar assim, olha, eu não tenho como levar. Ou até mesmo em Catanduva. Eu estou aqui, às vezes aquela senhorinha fala, eu não tenho como levar, mas eu queria ajudar. Pode? Tem algum meio para você ajudar? Tem, o Cavaleiro busca. É só ligar no celular que a gente vai buscar. E o número é o 17991560103. E a gente vai e busca a doação. Então o telefone é o 9... 9156... 9156... 0103. 0103. Isso. A pessoa não precisa gastar nada. Se ela tiver a intenção de doar de bom coração, o Cavaleiro Solitário Motoclube faz todo o processo e tem essa preocupação e tem a responsabilidade de ir buscar. A gente vai buscar, leva... Essa campanha é um benefício ótimo para as pessoas que estão necessitando. Então a gente está comprometido a fazer de tudo para ajudar. E mesmo porque vocês também têm outras pessoas nessas cidades que estão envolvidos, engajados na mesma causa. Exatamente. Às vezes uma pessoa lá em Sales está querendo ajudar. Nós temos a facção de Sales que ajuda. O pessoal vai buscar também se for necessário. Ou então entra em contato com esse telefone. A gente passa o ponto de coleta lá de Sales, Taquaritinga, Santadélia, Rio Preto. Onde for, a gente está disposto a ajudar. Ayrus, eu gostaria de saber agora um pouquinho mais, tendo uma outra ocasião. Então, outros irmãos estiveram aqui falando sobre o primeiro aniversário do Motoclube Cavaleiro Solitário. Como que foi o evento que aconteceu em agosto? Foi isso? Foi em agosto. Resumo em uma palavra. Sucesso. 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 Quantas pessoas vieram de fora? Nossa, nós tivemos muitas facções, muitos motoclubes que vieram prestigiar o evento. Tivemos mais ou menos cerca de 1.800, 2.000 pessoas. Olha! Dentro do recinto de exposições. Sem contar esse pessoal que passava, conhecia, ia embora. Até o pessoal de Catanduva mesmo, né? Que ia a pé. A gente viu assim, pelo tanto de moto e aglomeração de gente dentro do evento. Então, a gente tem uma base mais ou menos disso aí. E também uma contagem dos tickets, dos ingressos aí que o pessoal acabou pegando. Então, deu para tirar essa base de pessoas. Mas foi um sucesso. Agradeço a você também pela sua, como diz... Divulgação que vocês tiveram aqui. O apoio, tudo que você fez pela gente aí. Imagina! E a nova TV. É nosso dever. Então, o pessoal viu o seu programa, ficou sabendo pelo programa e foi. Principalmente o pessoal de Catanduva. Foi lá, gostou. Foi um evento bem família. Que legal! Não tivemos nenhum problema no evento. Aliás, esse é o objetivo também, né? Principal. É. É a pessoa aí, com o seu filho, com a sua esposa, conhecer. Saber que motociclismo não é assim... O pessoal tem muito preconceito porque a gente anda todo de preto. A gente anda cheio de caveira. Mas tem os significados também, né? A roupa preta. O pessoal fica com medo da roupa preta. Nossa, esses caras andam tudo de preto. É feio. Não é. Antigamente, como as motos quebravam muito, então o pessoal usava o quê? A roupa preta. Por quê? Estava na pista, quebrava a moto, ele parava, já mexia ali, arrumava uma corrente, uma coisa, limpava a mão na roupa, montava na moto e ia embora. Então, a preta não aparecia. A roupa preta não aparecia. A graxa, a sujeira. Olha! E ele viajava ali por dias ali sem ter que trocar, ficar trocando de roupa. Porque não tinha como, né? Uma pessoa, uma viagem. E o colete, por que que é utilizado? O colete, ele denomina motoclube, né? Ele diferencia e é a nossa segunda pedra. Ah! A gente tem o colete como uma segunda pedra. É um orgulho pra gente usar, poder mostrar e divulgar. E tem toda, assim, uma história no colete. Porque se eu sou leiga no assunto, eu não entendo nada olhando aí. Pra mim é um monte de broche. Mas quem é da família sabe identificar muita coisa através de um colete. Exatamente. Você vai me contar um pouquinho sobre isso. Já, já, depois do intervalo. Não saia daí. E por que a caveira? Também gostaríamos de saber. Já, já. Hoje nós estamos falando aqui no Nova Manhã, conversando com o William Aires Nascimento, que é atual presidente do Motoclube Cavaleiro Solitário. E também o Marcelo Alvarenga, que é vice-presidente. E nós falamos aí no bloco anterior, pra saber um pouquinho mais da história, porque muitas vezes a gente que não tem o conhecimento, não participa, não está envolvido, por exemplo, no Motoclube, vê aqueles... todo aquele pessoal com colete, né? Todos de preto, caveira. A gente se questiona, nossa, mas o que será? O porquê? Mas cada coisa tem o seu significado, é isso? Exatamente. Num colete, por exemplo? O colete é a distinção da irmandade, né? Então a gente usa o colete chamado de segunda pele. Por quê? Aonde a gente vai, a gente está usando o colete. Não só numa facção, não só num motoclube. Mas cada motoclube usa o seu colete, mostrando a sua bandeira, mostrando, como o pessoal falava antigamente, assim, a tribo. Sim. A nossa tribo é do Cavaleiro Solitário, né? Entendi. Então a gente usa para a identificação dos irmãos motociclistas e para a identificação da nossa irmandade. Sim. Porque a nossa irmandade usa um escudo, o nosso é o Cavaleiro Solitário, tem a nossa caveira na moto e cada um usa diferentemente aí o seu colete e o seu escudo. Então a gente acaba se identificando em vários lugares, muitos lugares que... Por exemplo, eu viajei, fui para o Rio Grande do Sul de moto. Olha! 3.500 quilômetros, rodado, passeado, ida e volta. Fui até Gramado, no Rio Grande do Sul. E lá conheci irmãos de motoclube. Se eu não estivesse com o meu colete, com a minha segunda pele, ele não iria me identificar. Seria uma pessoa comum, passeando. Mas como eu estava com o meu colete, onde eu passava, o pessoal cumprimentava, chamava para fazer parte ali dos irmãos que estavam reunidos. Vem para cá. Então já tem, sabe, um laço ali, uma união do motociclista, da irmandade motociclista. Uaires, um pouquinho, a caveira. Por que tem a caveira? Por que o símbolo maior, a identificação, é a caveira? A caveira. O pessoal tem muito medo da caveira. E muita gente acha que é o símbolo da morte. Ah, a caveira é morte, é o fim da vida. Realmente é o fim da vida. Porém, o significado dela é o significado de igualdade. Igualdade para todos. A gente não tem religião, cor, né? Ah, eu sou negro, eu sou branco. A caveira, ela mostra que todos somos iguais. Dentro de nós há uma caveira. E quando você vê uma caveira, você não sabe distinguir o que foi aquela pessoa, o cargo que ela exerceu, se ela foi uma pessoa muito importante, se ela foi uma pessoa... É uma coisa só, é uma caveira. É igualdade entre todos. Que legal. Marcelo, por que você quis participar? O que te chamou a atenção para participar também do Motoclube? Primeiro, o amor por andar de moto, né? Nada mais que a vontade, a sensação de liberdade de você montar na sua moto. Poder viajar, passear. E como, tipo assim, no Motoclube a gente é muito unido, isso chama a atenção de muita gente. Gente, isso cada vez mais cresce dentro de você. Que bom. Somos irmãos. Ninguém é parente, mas nós somos irmãos. Que legal. E você, Ayres, eu gostaria que rapidinho você me resumisse o teu interesse pelo Motoclube. Como que surgiu? Já que Ayres é um sobrenome de uma família circense, né? Exatamente. Tem alguma ligação? Tem, tem uma grande ligação. Eu sou a quarta geração de família circense. A maioria dos familiares estão em Catanduva, mas tem muita gente viajando com circo ainda. E eu desde pequeno aprendi a andar de moto. Eu fazia Globo da Morte e houve já essa paixão, já começou essa paixão por moto dentro do Globo da Morte. Olha! Então a gente fazia o número no circo, Globo da Morte. Eu fui gostando, aprendendo. Aí houve um tempo que a gente parou com o circo, né? E eu continuei apaixonado. E vi na Irmandade, no motociclismo, e vi que essa paixão poderia continuar. E não tem fim, não tem idade pra você viajar de moto e ficar com essa paixão. Então, conheci várias pessoas de clube, acabei comprando uma moto pequena e fui subindo. E hoje eu tô aqui feliz, realizado, de estar aqui junto com os irmãos. Lembrando que vocês fazem todo esse trabalho, que eu estava até comentando. Eu vejo assim que é um momento de tirar o estresse. Mas sempre com uma velocidade adequada, nunca arriscando a vida, né? O propósito é você ser feliz, passear. A gente não quer arriscar nada. Porque se a gente pode viver 100 anos em cima de uma moto, pra que viver 10 minutos, né? Correndo, acontecendo alguma coisa, se você tem toda essa vida pela frente, pra desfrutar. Muito obrigada pela presença, Marcelo, Ayres. Então, lembrando, mais uma vez, hoje é dia 29. Amanhã, se você ainda quiser, até amanhã você pode doar, contribuir com um litro de leite, ou com uma caixinha de gelatina, ou café. É, enfim, o que você puder contribuir, pode levar até o posto Bicão, né? Ou ligar para o 997... 9, 9156... 9156... 0103... 0103, que os cavaleiros vão até vocês buscar. E com certeza, vai ser muito bem utilizado lá no Hospital do Câncer de Barretos. Muito obrigada a todos, e nós voltamos já já, depois do intervalo lá da nossa cozinha. E com certeza, vai ser muito bem utilizado lá no Hospital do Câncer de Barretos do Câncer de Barretos do Câncer de Barretos do Câncer de Barretos.